Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e como vocês podem ver ali em cima ali deu ruim né deu ruins aço mano lá no outro planeta lá ó passar o reio lá na gente né eu nem eu nem quis ir lá mano para ver o que aconteceu porque ó bom pelo tanto de coisa que tem destruída ali é parece que não conseguiram destruir tudo completamente porque eu não tô vendo a minha torre logística destruída aqui ele deve estar se mantendo lá de alguma forma mas tem 69 estruturas destruídas a maioria antena né a antena aí tem os reator os geradores né tá aí torres e dois baús certo é que que você fez aí Marcelo então eu tava fazendo uma separação aqui da para poder produzir o coletor orbital né eu terminei tá aqui ó tá pronto eu usei até um pouquinho os drones logísticos porque a distância era daqui aqui ó né da produção ali e tal aí eu tentei usar lá na outra ponta lá eu tenho esse drone mano eu tentei usar nessa outra ponta aqui aí aqui tá fora do alcance esse aqui ó tá vendo tá fora do alcance a rota dele para reabastecer aqui com o turbina mas tudo bem não tem problema o importante é que o que eu precisei aqui que eles fizessem eles fizeram aí eu fiz aqui uma produção de bateria né então baterias eu tô produzindo aqui sem parar e elas já estão sendo carregadas aqui elas são levadas para cá que eu preciso ter um buffer de baterias e aqui eu tô produzindo o coletor orbital lá tá vendo já vai sair mais um aqui agora e eles estão vindo para cá ó já tem 17 então vamos fazer o seguinte eu vou lá instalar esses coletores orbitais deixa eu pensar aqui ó é eu vou lá instalar esses coletores orbitais e aí a gente já vai lá no planeta lá ver o que aconteceu e aí eu já começo a pensar já numa eu já fiz aqui aqui algumas torres de de sinal tá eu fiz torres de laser e como vocês podem perceber agora eu tenho dois ataques aqui nessa nesse planeta aqui ó assim que eu peguei nível 6 e eu ganhei mais um companheiro aqui ó logo atrás desse aqui apareceu esse aqui ó eu sei que tem uma maneira para eles não vir mais para para cá tá eu não sei exatamente o que que é que tem que fazer se é colocar é fundação no chão no planeta inteiro porque eles não descem tem fundação se é o a proteção planetária né que eu já posso fazer também talvez eu poderia até começar fazendo esse planeta aqui mas ele tem coisa mais importante para eu preciso lá retomar lá o que eu perdi lá né no planeta lá que aparentemente não foi muita coisa não acho que foi mais antenas mesmo que eles saíram quebrando mas ele deve ter dado de cara com a minha defesa lá e deu ruim para eles mas eu ganhei mais um amigo aqui e aí que eu fiz eu coloquei as torres de laser aqui ó porque é que eu tô usando elas porque elas não consomem é munição tá elas consomem só a eletricidade da rede e elas são fortes tá a propósito né elas são fortes me parece que elas são mais fortes do que a munição de titânio então e elas consomem 3 megawatts por uso pode ver que o laser encosta nele eles praticamente desaparece tudo bem que tá vindo os tiros junto né mas aqui eu também coloquei aqui ó aí pode ver aqui que o laser pega neles ó é nem as torres aqui atrás mal se mexe ó então me parece interessante sim utilizar as as torres de energia para farmar tá então por isso que eu já deixei algumas feitas aqui para gente lá no outro planeta deixa eu pegar aqui algumas coisas é para aí deixa eu pegar as torres os coletores orbitais certo aí aqui nesse planeta aqui para onde é que eu vou trabalhar por enquanto eu vou fazer o seguinte eu vou trazer aqui para o meio aqui ó e onde que é aqui ó eu vou colocar aqui um as fundações aqui cadê o eu não tô achar a equipa o Equador aqui tô procurando a linha do Equador ela tá minha eu passei direto por ela vou colocar mais ou menos aqui ó nossa eu peguei certinho aqui ó e a linha do Equador com o trópico o trópico mestre é meridiano na verdade né trópico não meridiano é vamos colocar aqui uma torre na pequena não né tem que ser a grande peraí que eu tenho aqui algumas feitas já tem um baú separadinho aqui ó para as torres grandes ó deixa eu até puxar ela porque as pequenas eu já vou até colocar aqui já para que eu tinha algumas mas o negócio é a torre grande que ela tem mais espaço tem mais eu não gosto das pequenas das torres pequenas não colocar ele aqui no meio aqui e pronto eu tô sem deixa eu pegar as anteninhas ali de eletricidade negócio tá feio para o meu lado aqui viu fiquei aqui vacilando deixei o jogo aberto quando eu voltei ah Marcelo você pode voltar o save ah mas aí perde a graça e aí perde a graça eu fiquei com 100 antenas na mão agora que eu vi eu vou aqui ó aqui e aqui e é troca isso aqui por isso aqui pronto e joga isso aqui no chão é certo o que que eu vou fazer aqui aqui eu vou carregar já com as naves né os drones logísticos eu nem preciso deixar aqui é pegar de volta eles é que o importante para mim é só as naves porque eu vou solicitar aqui Firenice e vou solicitar hidrogênio o certo que é o que a gente está indo buscar o certo aqui é só a solicitação mesmo vocês mexer mais nada aqui é só isso mesmo deixa eu ver que que eu vou levar aqui mais um pouco levar algumas torres né de defesa aqui ó e isso aqui joga fora não precisa de você esses cobre aqui também tá na minha mão não sei porquê que eu vou levar aqui mais cinquentinha que mais quebrou lá gerador eu tenho torre eu tenho baú eu tenho tá vamos pegar ali um um pacote de e cadê e pegar um pacotinho de e aqui pronto certo e vamos para o gigante gasoso agora já está lá lá e não precisa nem marcar né Marcelo o negócio olha o tamanho do bagulho está do lado do planeta tá de sacanagem cadê ele e eu vejo que eu tô bem ah ué eu tô tão próximo dele tá aqui esse bug visual que dá no no meu planeta ali é por causa dele tá esse bug visual que tá aqui eu não acho que seja algum mod não alguma coisa assim vamos lá vamos descer aqui no menino é sempre na linha do Equador né que você está os coletores orbitais e ele mesmo produz a energia que ele utiliza então é a estrutura mais roubada do jogo só isso que eu tenho para dizer cadê a linha do Equador aqui ó então vamos lá vamos começar a botar os coletores orbitais e é isso aqui é uma desgraça né quando os drones são lentos ainda coletor orbital Fire and Ice só duas conquistas de uma vez beleza acho que aqui é mais fácil até cancelar construir manualmente aí copia aí põe o próximo eu acho que é até mais fácil ó aí constrói manualmente copia eu acho que é muito mais fácil assim coloca constrói manualmente copia aí ó assim dá bom isso é dessa forma porque o drone pra ele construir essas estruturas ele tem que ir no topo dela por algum motivo ele não constrói por baixo e aí o topo é muito longe até o drone chegar lá não dá tempo aí falta 10 ainda 19 já é um bom começo porque os coletores orbitais eles tem um rate inicial aí de acho que é de 8x e aí com pesquisa você consegue aumentar isso deixa eu ver se dá pra ver aqui ó tá vendo essa é a velocidade que tá coletando então imagina 19 torres coletando nessa velocidade aqui eu esqueci de colocar demanda né droga tem que voltar lá no planeta pra pôr demanda terminar aqui pronto terminei coloquei todos aqui então eu tô vendo aqui pelo que eu percebi parece que não tão mais me atacando lá no outro planeta lá ou tão é eu tô vendo mudar aqui ó mas eu acho que a minha torre tá segurando lá não sei vamos ver se não subir se não passar de 69 aqui eu não vou lá agora não vamos concentrar aqui no planeta principal deixa eu subir aqui de volta esses coletores orbitais aqui já tá tudo certo acelera meu filho senão você não sai daí não cadê o é esse aqui? não cadê o meu planeta? filha da mãe eu tô exatamente do lado oposto dele aí ó onde ele tá escondidinho é bonito né é bonito né o jogo é bonito o jogo é bem feitinho aí pra cá aí boa eita pomba caí em cima de novo eu fiz isso aí meu escudo nossa já ia começar a tirar vida aí pronto como é que tá aqui? tá bom beleza e a gente se concentra um pouco mais aqui nesse planeta aqui porque eu preciso iniciar minhas produções né e porque tá começando a fazer inclusive ó tive que colocar até uma torre aqui ó pra puxar ferro né pra levar pra lá ah Marcelo por que você não processou esse ferro antes de colocar aqui porque eu já tenho a parte de processamento então eu só coloquei aqui ó cadê ele? aqui ó só mandei pra cá que aqui ele processa e já utiliza eu não preciso me preocupar agora vamos acertar esse cara aqui que eu fiz caquinha né era pra colocar aqui ó Remote Demand aí ó já começou a trazer e esse aqui também ó Remote Demand que é o hidrogênio e Fire Em Nice né os dois lá tô indo buscar já show de bola então esse 92% aqui eu acho que é lá do outro planeta ó 92.5 eu acho não é do outro planeta toda vez que a ameaça fica alta ele muda pra outro planeta aí eu tava pensando aqui o seguinte é já ir pra lá pra fazer um sistema de defesa é decente né já pra manter lá seguro e não precisar me preocupar pelo menos por enquanto esse nível novo esse nível novo agora que eu tô aqui ó dropa esses itens ó então aqui tem o o C-Ship azul aqui o micro cristalino aqui ó o componente micro cristalino ele é muito bom tá o motor também dropar motor elétrico direto é muito bom ó o tamanho da cadeia de produção dele isso aqui já dá um auxílio esse aqui também o Plasma Exciter também é bem chatinho de fazer fazer uma produção só pra ele entendeu então somar uma torre inclusive eu já vou fazer isso agora provavelmente somar uma torre e distribuir esses materiais pra onde precisa isso aí já alivia bastante o seu farm porque aqui ó 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 então duas torres a gente consegue disponibilizar todos esses produtos aqui embaixo aqui ó então vamos lá dar uma olhada ver como é que fica isso vamos mexer com isso nesse episódio aqui agora eu fiquei me interessou ó por exemplo o que que ele já tá puxando aqui desses itens aqui ó é o parece que quando aumenta o nível ele não dropa mais o nível anterior essa é a impressão que eu tô tendo então esses materiais que estão aqui é dos drops anteriores vamos ver aqui ó não ainda dropa sim ó motor já vi motor ali energia é ele dropa todos os itens mesmo então atualmente se eu fosse puxar todos esses itens pra algum lugar eu precisaria de uma torre pra cada 5 itens né até aqui dá 3 torres aí aqui dá mais uma 4 e mais aqui 5 torres daria 5 torres pra deixar tudo isso disponível pra qualquer lugar aqui pelo menos até aqui quando passar do nível 9 aparece mais itens né e aí eu colocaria mais torres vamos tentar fazer isso funcionar como é que eu posso fazer isso funcionar algumas coisas eu não preciso jogar pra torre né coisas olha lá tá atacando lá 72 72 unidades vamos ver se zoar lá eu vou ter que ir lá se passar desse 69 aqui eu vou ter que ir lá vamos ver o que acontece vou colocar aqui o baú aqui em cima por enquanto esse cara aqui tá indo bem né deixa ele aqui e aí a gente vai ter que mudar tudo isso aqui ó então para de produzir isso aqui aqui isso aqui eu não preciso mais nem isso e nem isso e nem isso certo tem esse cara aqui que tá farmando também ó tem bastante recurso já nele aqui aí esses recursos esse aqui esse aqui madeira tudo eu já transformo em energia direto pra não ficar ocupando espaço então se a gente for observar isso vamos ver aqui como é que fica então é menos esse menos esse carvão 3 4 esse aqui eu não sei se eu coloco pra queimar mas é bom também colocar pra queimar então é uma torre a menos 4 torres eu consigo colocar tudo pra trabalhar aqui e aumentou lá a quantidade aumentou pra 73 bom vou fazer o seguinte enquanto a minha torre não for destruída eu fico de boa tá enquanto a minha torre logística não for destruída eu sei que tá trazendo pra cá o material por enquanto tá de boa e aqui vamos voltar aqui pra prancheta vamos lá eu vou fazer aqui então vou disponibilizar esse material vou colocar aqui uma área aqui pra eu receber esse material o laser é fortíssimo caramba eu tô impressionado e aí vamos fazer o seguinte aqui vamos farmar então eu preciso de pelo menos 1 2 3 4 vamos ver se isso aqui funciona vai dar vai dar uma quedinha aí no disjuntor segura aí na cadeira aí que vai vai desarmar deixa eu colocar aqui 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 e aqui tá carregando tá carregando vamos pensar agora como é que eu vou fazer isso a gente tem que tomar cuidado com o que eu fiz aqui agora das torres que tá consumindo a energia braba eu vou carregar uma por uma primeiro deixa eu quebrar isso aqui precisa sobrar energia pras torres nossa elas realmente elas deletam essas estruturas quando elas pegam elas não deixam crescer não então por que que eu tô fazendo isso nesse episódio aqui porque também não tem graça ficar construindo fábrica porque isso a gente já fazia antes o negócio aqui é lidar agora com a ameaça da dark fog daí a gente tá tentando descobrir as melhores maneiras de lidar com isso deixa eu botar uns baús aqui pra farmar e uns baús aqui pra farmar eu consigo manipular as duas telas ao mesmo tempo não consigo droga então vamos lá ferro, cobre bloco de concreto bloco de pedra ferro, cobre, bloco de pedra e ferro cobre bloco e imã certo? aí o próximo item já seria o silício então aqui placa de silício beleza então esse aqui é o primeiro aí o segundo ele vai ter titânio grafite aço vidro e prisma vidro e prisma certo? tá rolando tá rolando e aí como é que eu vou fazer isso? eu poderia passar em volta de um baú a esteira completa é isso boa coloquei quatro torres né então vai ser da seguinte forma mais ou menos vamos ver se essa ideia funciona então baús dessa forma aqui também aqui também peraí que tá errado é que eu posso só atravessar fazer um S em volta deles né não a parte de trás tem que ficar livre pra sair o material apesar que eu posso tirar por cima também né posso tirar dois três por trás e dois pela lateral de cima é é vamos é teste né é teste esse episódio aqui é de teste por enquanto tá tudo funcionando lá então tá beleza certo eu posso colocar um retorno ó tá lançando outro ataque lá Dark Fog vou colocar a próxima antena que eu acho que essa aqui já carregou ó cuidado com esse consumo de energia aí deixa eu ligar a luz aqui aí pronto e aqui já começa a ir pro baú já começa a ir pro baú de cima então qual que é a ideia a ideia é inverter essa esteira aqui né inverter essa esteira ah tem que terminar as configurações dos outros peraí esse aqui já foi aí os próximos itens são engrenagem estator placa de circuito motor não peraí o grafite não vai né então tem que tirar um aqui ó grafite é esqueci é só pra lembrar aqui aí no lugar do grafite vai a engrenagem certo aí agora sim vamos lá aí eu pulo o grafite pá o prisma foi aí engrenagem engrenagem estator placa de circuito motor e diamante engrenagem já foi Marcelo acabou de estator placa de circuito motor diamante e motor estator placa de circuito motor diamante cadê o diáxido diamante e esse outro motor que é motor também tudo é motor certo e aí pra finalizar esse aqui é energia beleza aí oponente micro cristalino plasma exciter plástico e fundação pulei um acho que não né quando se pulei eu tô lascada pronto oponente micro cristalino plasma exciter plástico e fundação eu acho que não faltou nada tirando os que são combustíveis eu acredito que tá tudo certo né tá agora como é que a gente vai trabalhar com isso aí da mesma maneira que eu tava trabalhando até agora então essa esteira aqui sai fora essa esteira vai vir pra cá não eu vou pegar essa aqui porque ela é é mais bruta é só tem um problema eu coloquei muito perto aqui eu não vou conseguir passar por trás ali ó o material esses baús aqui não tão bem posicionada posicionar eles um pouquinho mais pra trás eu acho mudar a posição desses baús trazer eles mais ou menos pra cá acho que aqui dá bom é então já vi que subiu pra 143 lá pode ser que agora quebrou já chegou na minha área lá de de forja vou ter que ir lá mas eu quero terminar isso aqui antes de ir lá senão vou ficar maluco se eu não terminar isso aqui porque esse planeta aqui tá seguro e aí a ideia disso aqui é o seguinte ele vai entrar tô fazendo com esterêmica 1 isso aqui né ele vai entrar com um sorter assim certo e ele vai voltar por aqui assim tá e aí o que que acontece aqui a prioridade de entrada é aqui ó certo então vai entrar primeiro por aqui e aí esse material vai sair pra cá vamos puxar ele diretão ou a pior que aqui aqui não dá pra colar né mas ali na frente dá então vamos ter que dar uma puxadinha pro lado infelizmente infelizmente é assim que funcionam as coisas no jogo aqui também não dá né é então tem que passar por aqui também e aí vai passar por aqui também vai dar a volta por trás do baú e vai voltar tentei fazer uma gambiarra aqui mas não é uma boa ideia construir nessa posição aqui olha a diferença que dá aqui pra cá aí toda hora dá um dá uma ziquinha e daqui termina aqui certo aí a prioridade é aqui vai lá então esse aqui trava enquanto tiver item passando por aqui agora vou começar as puxadas né o primeiro baú sempre vai ser zerado eu não quero que fique nada no baú de baixo e a gente começa a tirar as coisas dos baús de cima cola aqui cola aqui ah isso aqui vai dar bom hein ainda mais com os sorters agora já upados e aqui então vamos lá ferro, cobre e tijolo desse lado de cá caramba ele não me dá as opções sacanagem né se eu puxar esse ferro é porque é plástico que tá aqui peraí deixa eu tentar fazer uma gambiarra aqui eu tenho alguma não não tem nenhuma placa de ferro na mão é que eu também não sei nem se tá dropando muito ainda esses primeiros itens tem esse detalhe aí também tá, tá sim tá aqui ó já vi apesar que isso aqui pode ser antigo né não, não é não é novo porque não tá puxando ainda de lá deixa eu tentar fazer uma gambiarra aqui pra ver se funciona pra ver se ele me dá as opções dos itens que tão dentro ó ferro cobre vamos ver se ele se ele me dá essas opções pior que não dá mano só pra tirar tá, então eu tenho que acho que eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que proibir todos os baús acho que é isso que eu tenho que fazer não tô vendo outra solução se não essa proibir a automação em todos os baús e aí eu coloco os sorters oh tá pôndo um item pra dentro não, ah tá você que tá pôndo um item pra dentro são cinco sorters né aí agora eu faço o filtro é placa de ferro cobre vai dar um trabalhinho mas eu acho que vai valer a pena viu aí aqui coloco e aí ficou faltando imã e placas de silício deixa eu energizar isso aqui eu tô fazendo de uma maneira bem bem zoadinha mesmo tá porque é teste mesmo então aqui eu já disponibilizo agora e aí pode entrar os materiais todos agora certo só vamos puxar o que passar ali já tá puxando já aí agora aqui eu tenho que fazer a mesma coisa eu não faço ideia se tem como fazer o filtro antes pra puxar só o que eu quero antes de construir eu só tenho as opções de do que tem aqui mostrando quais são as opções que eu tenho e aí no caso aqui é o que? é titânio, engrenagem e aço nenhuma delas aparece pra mim é sim esse eu não energizar também não preciso nem é verdade então aqui titânio engrenagem e aço e aí do outro lado é vidro e prisma vidro e prisma certo? aí libera a automação energia tá funcional tá, é que esse aqui entrou porque tava desconfigurado né lá a parte de trás lá aí entrou umas coisinhas que não tinha nada a ver mas não tá passando nada do material ah tá, agora foi, agora puxou susto vamos pro próximo proíbe tudo vamos lá, quais são os itens que ele vai puxar aqui estator, placa de circuito e motor estatores placas de circuito e motores certo? e na parte de trás diamante e motor e agora dois motor lascou né já tinha pouco motor no jogo os caras ainda botaram mas tô achando nada tá, tudo bem são os itens que tô passando aqui que não tá puxando tá, são os itens que tem que ser queimados né aí a gente utiliza essa área aqui pra puxar o material que tem que ser queimado então coloco aqui por exemplo aqui ó assim vamos ver se vai funcionar ele só vai puxar o combustível né vamos ver hum, o diamante conta como combustível tinha esquecido do diamante aí eu vou ter que filtrar né o tipo que vai puxar diamante diamante não vale a pena tá, queimar como combustível ele pode ser queimado como combustível mas não vale nem de perto tá, vale a pena ele tem uma queima 900 kJ quilo tá não é mega não quilo esse aqui é o do diamante esse primeiro aqui não é né tá, então vou ter que fazer isso aqui diferente tem que colocar do lado de lá que aí não vai voltar diamante tá, por enquanto beleza vamos nos atendendo aqui é o que importa só faltou liberar esses baús aqui tá até puxando aqui, aqui, aqui e aqui proíbe tudo três sorters aqui e dois sorters aqui quais são os materiais micro cristalino exciter e plástico micro cristalino ops, inverti aí pronto micro cristalino citer e plástico certo e aí fundação se tiver bota eletricidade e libera a automação puxou uma verdinha ali mas é porque tava já no tava preso já ai, peraí esse aqui vai puxar de tudo tudo certo aqui tudo certo esse ataque é lá né 57 units é lá tá aí aqui no final o que eu vou fazer vou colocar mais um baú na verdade pode ser aqui também né aqui um baú aqui e um baú aqui até logo antes da curva e aí esses dois baús eles vão puxar o que vai virar energia pronto ó você você é madeira grafite né grafite faltou algum pode tirar esse aqui bom tá defendendo lá porque tá diminuindo a quantidade eu tô tô meio que despreocupado vamos lá conferir aqui de novo aí depois do grafite energy shard acho que é isso ah tá tem esse daqui ó qualidade de combustível né que aí eu vou copiar esse aqui que tem filtro ah não copiou com o filtro pronto não entra nada aqui e não entra nada aqui cinco combustíveis acho que foi né já tá tudo sendo filtrado já o que tá passando aqui é o aço por que que o aço tá passando eu não tirei o filtro tirei estranho né eu copiei esse sorter aqui ó aqui é o aço vamos ver se ele vai copiar com o filtro deveria é agora ele vai filtrar porque tem disponível né aí ó tá passando as unidades já de motor ó aí isso tem que ser pego aqui ó certinho muito bom tá funcionando só tô trocar essa antena aqui pra cá e provavelmente ela vai me atrapalhar esse aqui é mais uma defesa pra não deixar passar daqui tá pra eles não atacarem pro lado de cá mas ele mal é tá farmando bem até também não tem muito o que reclamar não putz pior que pra esse lado aqui ele não solta né só solta pra cá ó quer ver que eu não vou conseguir puxar a esteira aqui consigo e o sorter também consigo e aqui pode puxar qualquer coisa tá certo porque isso aqui entra na roda aqui ó tem que entrar aqui ó show o que que é que tá passando aqui mano fundação fazer mais uma de fundação que é longe né aí este aqui peraí que não acabou ainda tem que puxar aquele lá ainda e de novo eu coloquei no lugar onde eu não consigo puxar eu acho será que vai dar puxa até aqui por enquanto ah dá sim certo tá lotado de item aqui também e aqui vai encaixar lá tem uma antena bem na reta que eu preciso tem duas antenas na verdade pronto não tem mais aqui encaixa aqui ó vou falar a verdade quando eu comecei esse episódio eu nem imaginei que eu ia fazer isso mas não é que eu fiz tá passando alguns itens ainda mas aí ele entra no loop de volta né a gente poderia até repetir o baú só que aí depois fica ruim de tirar deixa eu reencher o tanque aqui beleza tá agora esse aqui que os itens vem pra cá dá upgrade aqui né certo já não tem mais nada aqui ó aqui já zerou simples assim né zerou o cacete porque eu tenho que puxar agora os que estão aqui esse aqui pra cá tem que tirar tudo que tá dentro desses baús aqui agora ah droga bem ah mas esse aqui também não tem mais uso mais aqui pronto esse aqui sai fora esse aqui sai fora pronto e agora aqui puxa pra cá qualquer coisa tudo pronto é assim a gente limpa todos esses baús que aí já vai entrar lá na filtragem coisa linda hein opa essa esteira aqui não tá upada vai acabou minha esteira não eu tenho esteira mk2 mk2 tá aqui ó e essa aqui tem que inverter pronto isso aqui tudo não vai funcionar mais certo o que é isso que entrou aqui mano tem hoje tem um gerador aí beleza tá agora aqui só vai ficar uma dúvida só se eu tiro tudo com uma esteira só só que eu tenho que tirar esses materiais aqui deixa eu jogar isso aqui fora esse aqui esse aqui aí beleza o negócio ficou com 56 assim tá travou por que que travou quais itens estão passando aqui vidro e placa eita faltou energia por isso que travou não pode faltar energia pior que agora pra livrar eu vou ter que puxar com a mão aqui né pra esteira voltar girar aí foi isso que travou nós vamos fazer o seguinte aqui e aqui agora pra gente final olha lá tá vendo como funciona essa daqui aí tá vendo os caras vêm pra cá também e aí agora pra finalizar aqui nós vamos essa torre tá num lugar horrível vamos trocar ela de lugar passar ela pra cá e tira essa aqui aí vamos começar o processo de retirada aqui então é esteira 3 de altura né que é a altura que tá liberado pro material entrar até aqui e aqui morre com 0 já entrando na estação e aí todo o material agora está disponível pro planeta inteiro seja lá o que for por enquanto eu vou fazer com uma esteira só pra ver como é que se comporta tá eu acho que vai dar eu acho que vai dar o material já está ficando disponível ali certo vou colocar aqui a carga mínima dos robôs aqui pra ser deixa eu colocar aqui uns 20 em cada pelo menos pra ter alguma coisa certo não precisa da nave interestelar aqui beleza essa setinha aqui é do mod do LTSM depois mais pra frente eu vou falar mais sobre esse mod por enquanto a gente ainda não está usando ele não mas já já vai usar ver como é que está aqui ó aparentemente essas torres laser aqui elas nem estão tomando dano viu tá bem tranquilo eles já estão começando a vir pra esse lado aqui também mais pra cá do que pra rapaz eles são ligeiros também eles não são bobos não porque eles não estão indo pra cima das torres laser não então vou colocar umas aqui também porque eles são malando demais esses malucos aí aqui ó vou colocar duas aqui e duas aqui essa ficou sem energia filha da mãe aí certo e aqui agora a mesma coisa besteira 3 de altura daqui até aqui e aqui morre com 0 é que ótimo né aí que beleza tá num ponto exato onde eu não consigo fazer a curva esse jogo vou te falar viu esse jogo me ama 3 de altura e morre com 0 aqui pronto tá isso aqui tudo galera é aprendizado do futuro tá porque se eu fosse começar outro jogo agora eu faria completamente diferente mas eu já começaria por exemplo montando a base perto do da primeira torre que tem no planeta isso aí já seria automático eu já colocaria a minha base o mais perto possível para poder usar os materiais que vem dos ataques o mais rápido possível poder já aproveitar tudo desde o início em vez de fazer isso aqui em vez de fazer essa armazenagem mas tudo bem tudo é aprendizado como eu estou falando e aí aqui é a mesma coisa agora então eu já vou puxar a esteira daqui já vi que lá deu ruim e também o que eu faria aqui de diferente já fiz caquinha aqui daqui até aqui aí morre com zero lá daqui pra cá tem material errado aqui isso aqui não pode isso aqui são cinco né aí beleza tira aqui tira aqui e tira aqui esse aqui eu coloquei vinte não tem que colocar aqui vinte na vinha pra você também certo supply tudo então quem precisar vai pedir daqui né porque todos esses materiais aí eu já estou usando e aqui também né vinte naves outra coisa que eu faria diferente aqui também que eu já percebi é que eu coloquei as torres aqui pra distribuir o material é nem precisa ser essa grande né é que a grande cabe cinco cinco itens mas eu coloquei elas é atravessando os trópicos né e eu deveria ter colocado elas na direção dos trópicos mas tudo bem já tem bastante combustível sendo armazenado aqui ó um combustível de foguete até agora é porque vai tirar todo o material antigo ah não tá vindo aqui já o combustível de foguete já tô vendo passando aqui um monte é combustível de foguete o nome combustível de unidades então isso aqui como ele é combustível de unidades então provavelmente ele tá se referindo a isso aqui ó aos mísseis tá eu acho pela descrição da torre dessa torre aqui ó da torre de sinal ela tem ali na parte ali é que ela aumenta ela aumenta a montagem de unidades aí eu não sei se isso é pra tudo se ela sair depois eu vou testar com certeza se isso serve pra tudo né ou se é só pra montagem de munição né fábricas que estão produzindo munição mas eu acredito que seja pra tudo tá eu acredito que a área que a torre de sinal o ideal mesmo me parece que no late game que isso aqui se transforme as suas antenas de eletricidade porque se você olhar bem o tamanho dela é maior do que a antena não é? ou é o mesmo tamanho? não é maior bem maior ó lá é bem maior e ela ainda carrega o ícaro né então me parece que no late game isso aqui é uma ótima troca pras antenas de transmissão de eletricidade tem o satélite também mas vocês entenderam né e aqui por último ó já tem umas coisinhas aqui já carregadas ó isso aqui sai fora esse aqui comba com esse dois quatro quatro itens aqui né tá certo e aqui a mesma coisa a gente tira o material mano dá pra fazer muita coisa com com essas informações obtidas aqui viu quem for começar umas um um save depois de de ver as os perrengues que eu tô passando aqui vai começar bem pra caramba aqui puxa o material pra cá o que tiver e põe vinte navinhas pra fazer entrega se alguém solicitar porque vai solicitar já já olha aí que beleza pronto é isso tá pronto o nosso sistema aí de farmagem automática claro né tem muita coisa pra melhorar aqui muita coisa pra melhorar mas a ideia é exatamente essa funciona perfeitamente certo eles estão indo aqui pro nível 7 aí a próxima força de ataque deles vai ser no nível 9 né então ainda vai demorar um pouquinho e a ameaça espacial já chegou a 30% né então enquanto a gente não bater no satélite que tá lá em cima lá ó beleza né porque ele é considerado tá vendo ali ó tá lá Relay Station lá na frente ó Hive Alpha ele é então ele pertence a essa Hive aqui então se eu bater nele eu vou dar agro nessa Hive aqui e não nessas daqui ó Planetária então é por isso que enquanto eu bato nas coisas aqui embaixo ó aqui ó tá vendo esse aqui ó se eu colocar o mouse em cima Planetary Base ó lá ó número 1 Base então ele aumenta o agro né aumenta a ameaça da base número 1 tá é por isso que não aumenta é a ameaça espacial e aí a ameaça espacial vai aumentando devagar conforme você vai destruindo as naves inimigas mas é bem devagarzinho né como o nível de dificuldade tá setado um pouco mais baixo aí não tá tendo muito problema não aqui ainda vai demorar um pouquinho né pra esvaziar esses baús todos aqui mas a parte de trás aqui parece que já foi quase toda ó o que ele tá tirando aqui ah tava tirando do baú de cima aí agora começou a tirar já do baú de baixo e aqui pra finalizar tudo tudo mesmo só a gente colocar pra queimar o material errado deixa eu ver se travou alguma esteira aqui por material errado aqui ó travou sabia que ia acontecer isso ó o que que tem aqui na frente ó tira aqui e pluga aqui tinha material errado né aí pronto acho que agora resolveu e aqui travou também travou também material errado também ó então tira aqui e pluga aqui aí garoto beleza esteira funcionando esteira funcionando essa aqui tá vazia né não tá puxando os materiais porque não tem os materiais mesmo essa aqui também acho que já pegou tudo pegou e agora essas daqui que é o a pegada ó isso aqui eu vou fazer o seguinte só pra não apesar que pra isso aqui encher vai demorar né mas eu posso simplesmente puxar uma esteira por aqui e esticar ela pra cá acho que até aqui por enquanto tá ótimo colocar aqui um pouquinho de chão puxar o material de dentro mano muita informação boa nesse episódio hein nossa mano e aqui a gente vai trabalhar agora com queima dessas porcarias que não são porcarias na verdade né mas vocês entenderam vai vir a energia a energia que eu gasto por exemplo pra lidar com com as ameaças lá deixa eu colocar direto aqui como vai ficar transportando um monte ué o que aconteceu tá colidinho ah tá peraí apertar o tab aqui pra ele dar espaço aí até lá tá bom e aqui eu faço a mesma coisa não tá batendo fora aqui dos até aqui tá bom e aqui eu copio esse aqui e puxo pra cá deu ruim deu ruim ali ó bateu de frente pro outro até aqui dá pra colocar um atrás peraí que dá aí ó e ele vai torrar qualquer tranqueira que passar aqui certo esses dois baús de baixo nem precisa ser sem automação pode deixar eles bom tanto faz aí ó os baús de cima já tá começando a encher aí ó todo esse combustível vai pro saco ótimo muito bom é isso aí galera finalizar esse episódio a gente se vê no próximo e aí vamos lá dar uma consertada lá e melhorar nossas defesas e começar a pensar numa defesa um pouco mais estratégica agora porque tá começando a subir a ameaça espacial e aí eles vão começar a atacar de cima né então essas minhas torres aqui elas já não vão fazer diferença nenhuma nem essa daqui e nem essa aqui né porque elas são realmente defesas planetárias ó chão e o ar baixo né que são essas navizinhas pequenas que vem aqui né o upper air e o space aí sim a gente já consegue fazer uma defesa espacial beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu mano deu muito bom falou what's in the end e aí e aí